Olá a todos automotivados por carros, estamos aqui com mais um vídeo e hoje nós estamos com o Renault Quaid Vida elétrica no painel, traseira manual Vamos estar falando da caixa de fusível deste carro, se você tem interesse, fique conosco Assim como na maioria dos modelos, está aqui abaixo do volante, dá para ver bem o riscado da tampa, não tem parafuso Puxou, saiu Caixa de fusível bem profunda, dificulta um pouco o acesso, mas está aqui E é dela que nós vamos estar nesse vídeo falando fusível por fusível, amperes e função Se você tem interesse, fique conosco e vamos para o vídeo Sem perca de tempo, fusível 1, não utilizado Fusível 2, 7,5 amperes, farol alto, lado esquerdo Fusível 3, 7,5 amperes, farol alto, lado direito Fusível 4, 7,5 amperes, farol baixo, lado esquerdo Fusível 5, 7,5 amperes, farol baixo, lado direito Fusível 6, 5 amperes, luzes internas dos botões de acionamento do veículo E também luzes laterais em alguns modelos F7, 7,5 amperes, rádio F8, 15 amperes, tomada 12 volts F9, 20 amperes, motor de ventilador interno F10, não possui F11, 5 amperes, ignição F12, 5 amperes, luz de teto, luz cortesia F13, 10 amperes, painel de instrumentos F14, 25 amperes, faroletes, faróis baixo F15, 15 amperes, rádio e conector de diagnóstico Fusível 16, 10 amperes, usina Fusível 17, 15 amperes, alimentação do computador de bordo BCM Fusível 18, 20 amperes, interruptor de luz Fusível 19, também 20 amperes, travamento elétrico das portas Fusível 20, 15 amperes, alimentação do computador de bordo BCM Fusível 21, não Fusível 22, não utilizado Fusível 23, também não utilizado Fusível 24, 5 amperes, sistema de partida Iluminação, alimentação do relé da bomba de combustível E injeção em alguns modelos Fusível 25, 7,5 amperes Luz de freio de estacionamento Fusível 26, 15 amperes, interruptor da luz de ré Fusível 27, 20 amperes, motor do limpador do para-brisa Fusível 28, 30 amperes, vidro elétricos Fusível 29, 5 amperes, direção elétrica assistida Fusível 30, 5 amperes, módulo do airbag Fusível 31, 5 amperes, desembaçador do vidro traseiro Fusível 32, 5 amperes, imobilizador ABS, freio Fusível 33, não utilizado Fusível 34, não utilizado Fusível 35, também não utilizado Fusível 36, 30 amperes, motor de partida ou motor de arranque Fusível 37, não utilizado Fusível 38, não utilizado Fusível 39, também não utilizado Relé 1, desembaçador do vidro traseiro Relé 2, motor de partida, arranque Os dois relés dessa caixa de fusível interna são esses dois maiores, aqui embaixo, azuis Essa é a nossa caixa de fusível interna do Renault Quaid Fique no vídeo e vamos para a caixa de fusível compartimento motor Essa caixa de fusível eu vou começar com os relés Relé 1, injeção eletrônica Relé 2, não utilizado Relé 3, eletroventilador Relé 4, compressor do ar condicionado Relé 5, bomba de combustível Relé 6, partida a frio Relé 7, buzina Fusível 1, não utilizado Fusível 2, 10 amperes Alimentação, bomba de combustível Fusível 3, 15 amperes Alimentação, relé partida a frio Alimentação das sondas lâmbidas Fusível 4, não utilizado Fusível 5, não utilizado Fusível 6, também não utilizado Fusível 7, não utilizado Fusível 8, não utilizado Fusível 9, também não utilizado Fusível 10, 15 amperes Alimentação do relé do compressor de ar condicionado Fusível 11, não utilizado Fusível 12, 25 amperes Alimentação, relé da injeção Alimentação, relé da bomba de combustível Fusível 13, 25 amperes Fusível 13, 25 amperes Alimentação do relé eletroventilador radiador Fusível 14, não utilizado Fusível 15, 50 amperes Alimentação do módulo ABS Fusível 16, 60 amperes Alimentação do comutador de ignição Alimentação dos fusíveis internos 13, 14 e 36 Ou seja, esse fusível alimenta a caixa interna Que nós acabamos de ver no outro vídeo Fusível 17 Alimentação também de fusíveis internos Esse fusível 17 Alimenta o fusível 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 Da nossa caixa interna Fusível 18, 80 amperes Alimentação do módulo da direção elétrica assistida Fusível 19, 25 amperes Alimentação do módulo Fusível 25 amperes Alimentação do computador de bordo Fusível 21, 30 amperes Alimentação do relé desembassador do vidro traseiro Fusível 22, 7,5 amperes Farol de neblina Ou seja, farol de milha Caso o carro seja equipado Nesse modelo que estamos fazendo o vídeo Não possui farol de milha Então não utilizado Também vou passar para vocês o diodo Tem dois diodos nessa caixa de fusível Diodo 1, diodo 2 Diodo 1, aterramento do compressor de ar condicionado Diodo 2, aterramento do eletroventilador do radiador E esta é a nossa caixa difusível do Renault Quaid Tanto o compartimento motor quanto o interno E é com esse vídeo que nós esperamos ter ajudado você Automotivado por Carros vai ficando por aqui Até a próxima Tchau 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 Tchau